Si bemol! Quem sabe tocar em si bemol? O nome às vezes assusta quem ainda não conhece a escala mas é uma escala muito simples de ser executada na gaita, ela vai precisar de acionar essa chave aqui apenas duas vezes A gente viu a escala de Fá maior em que a gente acionava a chave uma vez para conseguir o bemol Na escala de si bemol, a gente vai acionar novamente no quinto orifício, quando a gente quiser a nota mi bemol Então a gente vai começar no si bemol já acionando a chave no terceiro orifício aspirado Dó, Ré E aciona a chave para o mi bemol As outras notas são naturais Então, si bemol, dó, ré, mi bemol Aí depois vem Fá, Sol, Lá, Si Si bemol no caso, né? A última nota que eu falei A gente pode estender para a outra oitava também Sugiro que você comece então no terceiro orifício assim como eu comecei Eu sempre me refiro A minha gaita é de 64 vozes Vou mostrar aqui para vocês Eu sempre me refiro ao terceiro orifício Me referindo à segunda oitava Porque a primeira oitava é como se fosse uma oitava a mais Eles também numeram um, dois, três, quatro E depois começa um, dois, três, quatro Então eu falo terceiro orifício Eu estou falando aqui da segunda oitava A gente vai trabalhar essa região Porque principalmente para quem tem uma gaita de 48 vozes Fica mais fácil de acompanhar a aula e fazer o exercício junto comigo Então vamos começar no terceiro orifício Aspirado E acionando a chave Vou fazer na extensão de duas oitavas Então vou acionar a chave quatro vezes A gente chegou até a região mais aguda da gaita Então se você ainda está tendo dificuldade de trabalhar essa região mais aguda Não tem problema Vai trabalhar na região central da gaita Para você poder aplicar esse conhecimento das escalas Conhecimento das tonalidades E você ir se desenvolvendo nessa área Em paralelo a esse desenvolvimento técnico Que a gente precisa para tocar nos agudos e também nos graves Então, assim como a gente comentou em ré maior Tente aplicar isso que você está vendo em si bemol Procure alguma música que é em si bemol Que você já deixou passar ali porque não sabia como tocar E aplique esse conhecimento É muito interessante a gaita cromática Você poder se desprender da questão de tocar Só em dó E porque muitas vezes as músicas elas vêm cifradas Para a gaita em dó E como a gente tem pouco material ainda Principalmente para a gaita cromática A diatônica a gente até encontra Um pouco mais de material de repertório Só que muitas vezes elas são simplificadas para a gaita em dó Porque é a mais utilizada Justamente por ser Uma tonalidade sem acidentes Então se você encontrar algum material Que tenha em outra tonalidade a música Tenta tocar essa música Tenta tirar a música de ouvido Vê qual que é a tonalidade Vê o que é si bemol Vê o que é fá maior Que a gente já trabalhou também Tenta tirar de ouvido Partindo desse princípio Que você sabe quais são as notas disponíveis Então é isso Aproveitem aí as tonalidades para poderem estudar A gente já viu quatro tonalidades Além da de dó maior E segue comigo aí Que a gente vai entrar por outras tonalidades Que utilizam mais a chave E que a gente vai utilizar muito A questão da tonalidade Ela não tem a ver Muito com a questão De ser mais difícil Ou mais fácil Uma tonalidade ou outra Elas tem sonoridades diferentes E trabalham regiões diferentes do instrumento E para alguns instrumentos Tem algumas tonalidades Que costumam funcionar melhor Você vai começar a descobrir isso na gaita também Como a sua gaita Responde a cada tonalidade Quais são os recursos Que você tem de acordo com cada tonalidade Beleza? Então acompanha aí Que logo tem mais Valeu galera Até já